Opa aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse game, o The Others, The Seven Sins. Então ele é um game aí onde os sete pecados, que vão ser representados por um dos jogadores, ele vai escolher um dos pecados para jogar. Está corrompendo as pessoas do mundo, está fazendo elas virarem monstros. E os outros jogadores que vão jogar com os sobreviventes, os heróis, onde eles estão combatendo os sete pecados. E eles no jogo base, são esses sete heróis. E os jogadores, eles têm que completar algumas missões para poder conseguir vencer os pecados. Então os jogadores, eles são separados por classes, onde são representados por cores. Então o líder amarelo, o shotter azul, o atirador, o braser que é vermelho, Especialista em ataques milíneas, que é especialista em ataques à distância. E o fixer, que é tipo um suporte, representados pela cor verde. No jogo base, só vem dois pecados, o orgulho e a preguiça, se eu não me engano. O orgulho e a preguiça. Então cada um desses pecados, eles têm monstros diferentes. E tem uma pequena habilidade própria ali do pecado, onde vai interferir no jogo. Quando o jogador que vai jogar com o pecado, ele ainda tem que escolher um tipo de tropa que vai te ajudar a vencer os jogadores. Então, no jogo base, acredito que são três tipos. Aqui tem algumas, alguns a mais. Então, é porque tem expansões, eu não vou falar das expansões não. Então, o jogo, ele é baseado em tiles, onde vão representar os quarteirões da cidade. E a gente vai montar esses mapas de acordo com a missão que os jogadores forem enfrentar. Ele tem muitos componentes. As miniaturas do jogo são de boa qualidade, né? Então, aqui é só o desenho. Mas no jogo físico, as miniaturas são iguais ali do Zombicide, assim, mais ou menos. Eu vou explicar mais ou menos como funciona o jogo. E tirar as dúvidas de quem está pensando, né? Se esse jogo é legal e tal. Então, vamos lá. O jogo, no início, começa com o jogador escolhendo qual tipo de pecado que ele vai jogar. Então, ali no jogo base, ele tem a preguiça e tem o orgulho, né? Então, ele vai decidir nesses dois. E depois, ele vai decidir nessas três... Tem um nome, acho que é Alcolite, sei lá. Acho que é Alcolite mesmo. Que você vai escolher. Então, o que a gente tem que tentar? Tem que tentar combar a habilidade aqui do pecado com o Alcolite que vai ajudar. Então, aqui, a habilidade do pecado é quando o herói luta sozinho. Ele luta com um de defesa a menos. Então, esse aqui vai sumonar um doutor morto para se juntar a batalhas que não sejam à distância antes dos dados serem rolados. Marque o herói que pode... Que não... Que ainda vai marcar um herói que não vai poder se rilar até o final do jogo. Tá? Ok. Então, cada um tem uma coisinha diferente. Então, depois do pecado ter escolhido o seu Alcolite e o seu pecado, ele vai colocar a ficha aqui de Apocalipse aqui do lado, né? Porque aqui no jogo base, isso aqui são três fichas diferentes, tá? São três fichas diferentes. Então, ele vai colocar a ficha de Apocalipse aqui do lado, vai colocar o marcador ali no zero. Essa ficha de Apocalipse, ele vai... É... É... Deixando o pecado cada vez mais forte até ficar quase impossível aí dos heróis conseguirem vencer o jogo, tá? E depois de decidir qual é o pecado e qual é o Alcolite, os jogadores vão decidir qual que é a missão que eles vão jogar, né? Então, tem três tipos de missões. As missões vermelhas, tá? Então, o Last Stand, Having Flames, as verdes, né? Tá demorando um pouco, as verdes e por último, as azuis, tá? Tem um último aqui, que é um... História final. Hum... Esse aqui eu não sabia que tinha, não. Mas, enfim... É... Cada história, ela tem um... Cada cor de história tem uma característica. Por exemplo, essa história vermelha é mais porradão, tá? A história azul é tipo... Tipo, a ver com corrupção. Tipo, coisa assim, entendeu? Mas, enfim... Vamos começar por essa primeira história aqui. É... Onde nós vamos, primeiramente... Essa que é a parte da frente da história. Onde... Aqui no lado vai ter uma... Um texto pra poder te introduzir, né? No... Na história. Aqui do lado vai ter algumas características que vão acontecer sempre no início de cada round. E umas características que vão acontecer sempre no final de cada round. Quando a gente inicia a história... A gente vai deixar ela aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um marcador aqui embaixo. Se a gente precisar de marcar uma quantidade. Mas, como assim? É... Marcar uma quantidade. Por exemplo... Se a gente for olhar aqui na história... Vai falar assim... A gente vai ter que... A primeira missão. A gente tem que equipar cartas de equipamento... É... E um bonequinho aqui com esse... É... Hashtag ali. Então, o que quer dizer? Todos os jogadores... Isso aqui é a quantidade de jogadores. A gente vai equipar cartas de equipamento... Pela quantidade de número de jogadores nos personagens. Tá? Aqui embaixo, mais uma vez, tem um boneco. Então... Quando a gente completa essa aqui... A gente pode vir pra missão pro lado esquerdo... Ou pro lado direito. E as duas tem um bonequinho também. Então, a gente vai fazer essa ação aqui... Pela quantidade do número de jogadores que estão jogando. E... Pra último aqui... A gente vai... É... Fazer isso aqui... E, enfim... Passar... Dessa parte da história. Ah... Tá jogando com... Quer dizer... Não é quantidade de jogadores... É quantidade de heróis. Tá? Por quê? Se estiver jogando com dois jogadores, por exemplo... E um jogador estiver jogando com PK... O outro vai jogar com os heróis. Então, esse jogador vai jogar com três personagens. Se estiver jogando com dois... É... É... Dois jogadores como heróis... Então, cada jogador joga com dois heróis. Então, vai ser quatro personagens. Se estiverem jogando de três jogadores aí... Cada um vai ficar com um dos heróis. E se tiver por último quatro jogadores jogando com os heróis... Cada um vai ficar com... Vai comandar um herói. Então, no máximo vão ser cinco jogadores. Um pecado e quatro jogadores. Enfim... Então, essa aqui é a quantidade de heróis em jogo. E não de jogadores, tá? Então, aqui... Vamos supor que tenha três heróis. Aqui é só para marcar. Completamos uma vez. Completamos duas vezes. Completamos três vezes. Então, passamos. Vamos aí para o próximo aí. Então, é só um marcadorzinho ali básico... Para poder mostrar o que está acontecendo, tá? Aqui são as cartas de upgrades, tá? Depois aí eu vou falar como funciona. Mas, enfim... Vamos voltar aqui para o jogo. Ok. A gente decidiu a história. A gente decidiu o pecado. A gente decidiu as histórias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cartinha referente àquela história. Que ele está falando ali. A gente vai usar esse tipo de cartinha aqui. Olha o desenho ali. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tem algum espaço aqui. Descarte. Acredito que ele vai ficar aqui. Do ladinho aqui. Que é o cara aqui que vai comandar. E a gente vai pegar a carta dos pecados referente ao orgulho. E vamos deixar elas ali, tá? Então, cada pecado tem o seu set de cartas. Tá bom? Beleza. A gente já fez ali, né? A marcação. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar o mapa. Então, para criar o mapa. A gente tem... Isso aqui são os jogadores que decidem qual dos dois estilos de mapa eles vão querer jogar. Não é o pecado. Então, por exemplo, se os jogadores não entrarem em acordo em qualquer uma das decisões a qual história vai jogar, qual é o pecado que ele... Qual é o tipo de mapa. Então, pecado que decide, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar do S2, S3, S5. Vamos pegar eles aqui. S6, S6 vai precisar? S6 vai precisar? S4, S4, acho que não tem não. S4 não. S9, S9 acho que tá, hein? S9. S8, S8, S1, S1 não, tá? São 10 tiles, tá? S5 tá? S3, tá? S7, S7 não, tá? E acho que o outro tá. São 3, 6 tiles. Então, S10, S10 não, tá? E S2, tá? Vamos guardar aqui os que a gente não vai usar. E vamos criar o mapinha ali, então. Vamos lá, então. Vamos fazer esse mapinha ali, ó. Que é mais simples. Então, vamos lá. S5, S6, S3. S5, S3, S5, S6. Vamos arrumar do jeitinho que tá ali. Então, o S6 é o do meio. S6, o S5 tá em cima. E o S3. E o S3. Ok. Agora, eu tenho um S9, S2. E o S9 tá como? Como é que tá aqui? O S2. E por último, o S8. Ok. Então, a gente montou o mapa. Vamos ver aqui se montou direitinho. Montou direitinho. O que a gente tem que entender primeiro do mapa? Cada um desses espaços é como se fosse representando um... Como se fosse um quarteirão ali. Onde ele tem algumas informações que são pontos fixos. Então, não tem como os jogadores removerem esses pontos. Eles sempre vão ficar aí no mapa, né? Então, corrupção, ponto de spawn, ninho, né? Que chama, nest. E alguns outros tiles têm alguns outros pontos a mais. Além disso, cada um desses blocos aí, eles têm funções que os jogadores podem utilizar. Porque cada jogador vai ter o seu ação de cidade que ele pode usar durante aquela rodada. Então, ele pega o seu token de ação de cidade, coloca ali e ele vai poder utilizar as ações. Então, as ações, elas variam em pegar a carta de upgrade até de você se curar. E tem algumas outras coisas, que é o satélite, que vai pipocar os caras, ter uma ação a mais pro turno. Mas, você utiliza aquela ação a mais e descarta ela, tá? Então, depois eu vou explicar isso aí. Ok, então a gente já posicionou os mapas, agora a gente vai posicionar os tokens, né? Então, o Fate é onde os jogadores, eles vão iniciar o jogo. Então, eles vão iniciar o jogo aqui em cima. O Orbital Strike. Então, aqui, se a gente fizer essa ação de Orbital Strike, a gente pode mover isso aqui até dois espaços. e matar os bichos que estão ali. Não é todos os bichos que dá pra matar, não. Mas, assim, os mais fraquinhos dá pra poder pipocar eles lá. O metrô. Então, aqui tem uma entrada de metrô. O que mais? Ali não vai ter porra nenhuma. Ali, a gente vai ter um pentagrama, um corrupção e um xerife. Um pentagrama, um pentagrama, uma corrupção e um xerife. Um pentagrama, uma corrupção e um xerife. Ok. Aqueles AC, AB, é os inimigos que a gente vai posicionar ali. Então, vamos deixar por último ali. A gente vai ter um token maroto, aqui. Um sobrevivente ali. Vai te dar algo especial. Um pentagrama lá embaixo. Aqui vai ter um fucking crazy. Não, ele tá aqui, ó. Ah, ah. Vai ter um aqui, vai ter um aqui. Corrupção, fogo, fogo. Corrupção. Acho que é um fogo aqui, um fogo aqui. Acho que é isso. Eu coloquei errado. Não, fogo, fogo. Corrupção. E acho que coloquei todos os tokens, já. Acredito que sim. Então, vamos lá. A gente vai colocar acolites em todos os lugares que estão AC. Então, a gente tá com o Dr. ali. São seis acolites que a gente tem. Então, vamos colocar um acolite ali. Acolite. Acolite, acolite, acolite. Acolite. Acho que é isso. Deixa eu ver. Acolite, acolite, acolite. Isso aí mesmo. E por último, um acolite ali. Então, no jogo base, vão ser seis acolites, tá? Que vai ter. Agora, a gente vai colocar Abomination. Que são seis também, né? Abomination. Abomination, Abomination. Então, Abomination. Abomination. E Abomination. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Abomination. Abomination, Abomination. 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 e abomination deixa eu ver se é isso isso controller o controller vai estar aonde? ok tudo bem terminamos aí ah, falta ali a saída do metrô saída do metrô vai estar aqui, então se o jogador gastar o movimento aqui ele vai sair aqui o que nós temos que entender agora que a gente fez o setup do jogo a gente tem que entender o seguinte vamos entender as funções dos tokens primeiro vamos falar sobre as ações que o jogador pode fazer o jogador ele pode fazer a ação na sequência que ele quiser se mover e atacar ou então atacar e se mover ou ele pode tem um nome que se dá essa ação mas ele pode tirar esses tokens do mapa então ele pode se mover e tirar o token do mapa ou ele pode tirar o token do mapa e se mover então dá pra ele fazer isso duas vezes então são duas ações que ele vai ter a cada rodada então vamos explicar os tokens aqui aqui como eu disse esse é um token que é onde os jogadores vão iniciar o jogo esse aqui é um token de atalho então ele entra no metrô e vai sair aqui isso aqui é um token de corrupção então se o cara quando ele entra e quando ele sai ele tem que jogar um dado então joga um dado preto o jogador do pecado ele joga um dado preto se quando ele entra em um lugar de corrupção sair o resultado de corrupção o jogador ganha um ponto de corrupção se o jogador sair também desse ponto o jogador do pecado joga o dado e se sair o corrupção o jogador ganha um ponto de corrupção no do fogo funciona a mesma coisa esse aqui funciona a mesma coisa só que o resultado para se sair é o punho se sair o punho o cara ele toma um de dano entrando no fogo quando ele sai joga o dado se sair o punho ele toma um de dano também esse token do pentagrama o jogador do pecado que tiver no ponto do pentagrama ele ganha um dado a mais para lutar e deixa eu ver qual que é o último token eu falei de 3 tem mais um ah isso aqui isso aqui é o ninho isso que representa os lugares onde os monstros vão spawnar então quando o jogador do pecado for spawnar esses monstros ele pode colocar onde tem esses símbolos aí que são os ninhos agora do outro lado ah e tem esse esse altar aqui também esse altar é porque o jogador dos pecados tem essas cartas então ele começa com 5 cartas na mão e depois eu vou explicar sobre elas mas ele só pode comprar essas cartas se não tiver nenhum jogador aqui em nenhum desses altares então ele compra uma carta para cada um desses altares que não tenha jogadores então enquanto não chegar nenhum jogador aqui ele vai comprar duas cartas todo final de rodada se tiver jogador aqui e aqui ele não compra porra nenhuma agora do lado dos jogadores nós temos os tokens que representam os civis na cidade depois vou falar um pouco mais sobre eles então são civis algumas missões você tem que proteger ou salvar os civis nós temos o token do orbital strike então se você fizer essa função aqui você pode mexer esse orbital até duas casas e pipocar um monstro como se fosse um laser que cai esse lado do espaço você tem o token do atalho que é o metrô então você pode entrar no metrô e sair lá do outro lado você tem o token do policial jogador que tiver com esse policial ganha um dado a mais toda luta você tem o token do hacker acho que é hacker esse cara aqui mas enfim esses esses tokens de que você tem que fazer jogada ele consegue evitar esses jogados aí e por último esse token aqui do corvo onde o jogador que tem ele anda uma casa a mais então o cara anda normalmente dois espaços com esse token aí transportando ele você anda um espaço a mais então não tem limite para pessoas que vão estar te acompanhando ali quando você está tentando ajudar essas pessoas então o mesmo jogador pode ter os três bônus deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa esse token aqui dá um turno a mais para o jogador que tiver isso aqui é só uma marcação no mapa e acredito que é só tá ok então aí já fez o que tinha que fazer então os jogadores eles vão decidir quais são os heróis que eles vão querer jogar então vamos fazer o setup para dois jogadores um jogando para o pecado e o outro jogando com os heróis então ele decide qual que ele quer ah vou querer aí um um brazer para ir na frente pipocando então vou pegar ele aqui e vou querer um que vai dar range ataque e vou querer também calma aí deixa eu colocar isso aqui em cima e vou querer querer também esse líder aqui que ela parece ser bem promissora interessante tá a gente vai pegar esses três pecados esses três pecados não esses três sobreviventes aí vai colocar eles no espaço inicial que que a gente tem que saber sobre a ficha do sobrevivente a gente tem que saber o seguinte ele tem dois espaços aqui onde no primeiro espaço a gente vai colocar um marcador de corrupção que é um tentáculo aí no jogo é base né no jogo físico a gente vai colocar o marcador ali vai deixar aqui separadinho o token de cidade ali ó em cima ok e cada um deles tem cinco tokens de dano então ou seja o personagem ele pode tomar no máximo cinco de dano e ele morre é o como o jogo é vencido pelo pecado né se o pecado ele conseguir matar porque quando ele mata um herói esse herói ele é descartado e eles pegam outro herói e botam no lugar se quando o pecado matar um herói e não tiver mais heróis pra repor ali no lugar o pecado vence tá então o pecado ele não precisa matar todos os heróis não ele mata numa quantidade que não é possível repor mais então o pecado vence o jogo tá é outra questão que a gente pode é entender aqui da ficha do personagem ele tem três atributos aqui então os dois primeiros eles fazem jogadas de dados então você tem três dados e o último ele é um como se fosse um sucesso automático então você tem um ponto de defesa isso aqui são as duas ações você tem então você tem três dados pra poder lutar com esse personagem você tem três dados pra poder fazer a ação de tirar os tokens tá então como funciona a ação de lutar a gente porque são dois dois sets de dados diferentes os dados mais escuros que são dos pecados e os dados azuis e pretos que são dos heróis tá então nós temos alguns possíveis resultados aqui que eu vou explicar depois mas enfim é a herói pra atacar ela teria esses três dados e vamos colocar aqui uma situação que ela estaria enfrentando vamos colocar uma suposição aqui que ela estaria enfrentando aqui com esse monstro aqui tá então como funcionaria essa luta a herói ela tem três dados como já citado anteriormente e os pecados eles vão somar todos os dados que os bichos vão atacar ao mesmo tempo então a gente vamos somar aqui dos pecados então ela tem uma abominação que dá direita três dados e ela tem ainda um doutor maluco que dá direito a dois dados então tem cinco dados que a gente vai fazer a gente vai pegar esses cinco dados e vamos rolar esses dados tudo junto no caso o pecado ele deu um ponto de corrupção então ela ganhou um ponto de corrupção ali e deu três porradas no no herói então essas três porradas que ele deu no herói equivalem a dois de dano porque aqui a defesa é um sucesso automático então descarta um ponto de porrada então tomaria dois de dano ok só que ela também teve alguns sucessos aqui então esse dado ele ignora esse ponto de corrupção então ela não perde o ponto de corrupção ali e ele dá uma porrada no bicho só que pra poder matar os os bichos ali pra matar o doutor ela precisaria de dois de dano e pra matar o daqui de cima ela precisaria de três de dano então ela não matou ninguém com essa jogada de dados dela tá vamos colocar uma outra situação aqui se ela tivesse querendo tirar um token de fogo por exemplo vamos supor que não tivesse nenhum monstro aqui por exemplo e ela entrasse aqui 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 diferente do zombicide aqui não tem porta não tá então por exemplo movimento você cada espaço desse aqui separado pelas linhas é um espaço então que ela poderia vir daqui um dois ou ela poderia vir pra cá um dois tá se ela se mover de um espaço que tem inimigo ela toma um de dano ela pode fazer mas ela toma um de dano independente da quantidade de inimigos que estejam no espaço tá enfim se ela tivesse aqui se ela viesse pra cá ela iria jogar um dado pra ver se ela tomou corrupção ela não tomou corrupção beleza aí ela vou querer fazer ali minha ação tirar um desses dois tokens aí então ela vai jogar quantidade de dados ali três e ela vai tirar os aqui no caso ela não tiraria nenhum mas ela tiraria pra cada olhinho desse que saísse ela tiraria um token dali então ela tira os tokens mais ou menos dessa maneira tá ela 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 gasta uma ação e tenta fazer a jogada o que que a gente tem que saber sobre a corrupção a corrupção tem dois jeitos do personagem ganhar corrupção uma é da maneira que você ganha voluntariamente e a outra que você ganha obrigado quando você ganha a corrupção de maneira obrigada ou seja você perdeu o jogador do pecado foi lá jogou o dado você perdeu você só sobe aqui ponto corrupção e foda-se e da maneira voluntária você sobe um ponto de corrupção e pega o bônus que está ali embaixo se por exemplo a corrupção tivesse aqui você ah não quero perder um de corrupção voluntariamente você perdeu aqui você pega todos esses bônus que estão ali pra trás tá só que existem alguns poréns à medida que você vai tomando dano no jogo você tem que cobrir um desses pontos então você escolhe qual ponto você quer cobrir então por exemplo vamos supor que você tomou esses danos e você pegou um ponto de corrupção por opção sua você pega só esses três bônus aqui tá então os bônus eles são um dado a mais um ponto de defesa automático um ponto de porrada automático um dado a mais dois pontos de porrada automático e aqui é um ponto que você precisar de qualquer um dos quatro opções tá se o personagem chegou o máximo de corrupção dele ele não ganha mais corrupção mas porém pra cada ponto de corrupção que ele ganhar aqui tá no máximo ele vai ganhar um de dano a mais então quando ele tá corrompido ele começa a perder vida além disso se ele tiver transportando algum sobrevivente ele tá com corrupção no máximo ele mata todos os sobreviventes que tiveram com ele tá então então isso aí é o que a gente deve saber sobre os pontos de corrupção os personagens eles têm habilidade ele também tá no início do seu primeiro turno cada round de qualquer herói um turno um token de turno extra tá é ok então acho que a gente já explicou aqui a questão do personagem agora vamos explicar é sobre os tokens ali né de ah vamos vamos explicar aqui os possíveis resultados dos dados então aqui nos dados dos dos heróis então a gente tem o o link que serve para tirar os tokens o que serve para anular ponto de corrupção ou tirar alguma corrupção que você tem dados de porrada né você vai dar no bicho e tanto no ponto de corrupção quanto no ponto de isso aqui é de defesa e por último a gente tem a espadinha com fogo da mesma maneira que a gente tem um punho com fogo o que que isso quer dizer se você jogar um dado que tenha a espadinha com fogo fogo te dá direito a jogar um outro dado se esse próximo resultado sair outra espadinha com fogo te dá direito a jogar outro então você vai jogando até não sair mais espadinha com fogo quando parar de sair espadinha com fogo você vai virar os espadinhas com fogo para o resultado que você precisa tá mesma coisa é o porradinha com fogo então no meio da luta o sim está jogando o pecado está jogando dados e saindo porrada com fogo da direita de jogar um dado a mais até ele parar de sair resultado mão com fogo então ele muda esses resultados de mão com fogo por resultado que ele precisa deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar vamos falar sobre esses espaços aí que o personagem pode usar habilidade do lugar pera aí que eu vou pegar aqui no manual aqui pera só um instante que eu vou então nós temos os possíveis resultados aqui o life né então se ele tiver essa cruzinha de hospital aí ele pode rilar um ponto de ferida como aqui no caso aqui tem dois pontos ele vai rilar dois pontos de ferida usando habilidade da cidade tá nós temos a igreja o herói que fizer a ação da cidade ele pode mover o marcador de tentáculo no seu track de corrupção um nível para baixo então como se ele fosse passasse na igreja para dar uma rezada então ele pega ali o tentáculo que está aqui no nível aqui ele pode abaixar o tentáculo um nível tá nós temos o token de esse aqui um turno extra ele não tá aqui deixa ver se tem algum que tem ele ele não tá aí mas tem ele que tem ele quer ver aqui esse aqui por exemplo então ele te dá um token desse que você coloca aqui do ladinho aqui pode usar ele quando você quiser então além desses dois turnos que você tem você tem uma mais e você descarta ele depois que usa tá é tem o token de que você pega cartas de upgrade que é isso aqui ó então aqui que ele te dá direito te dá direito a pegar cartas de upgrade no início do jogo vão ficar cinco cartas dessa aqui e você vai decidir delas qual você quer pegar é que a gente deve saber sobre as cartas elas são benefícios que ficam no herói até que ele morra se por exemplo vamos supor que o herói que a gente está jogando tem essas três cartas de upgrade aqui ele está com essas três cartas de upgrade então ele tem mais um ponto de defesa ele tem mais um ponto de porrada durante lutas e ele ganha mais um dado se mais um dado se você já tiver range então o personagem ele ganha habilidade de atacar distância e ele ganha mais um se ele já for um personagem que ataca a distância tá ok então se esse personagem morrer a gente pega essas três cartas e coloca ela no limite de cinco ali quando ele pegar o próximo personagem ele vai decidir entre essas oito cartas aqui qual das três que ele vai colocar no personagem novo que ele está colocando ali tá então aí ele ah o personagem ali eu vou pegar essa vou pegar essa de defesa e vou pegar essa aqui ah então vamos ver o que que ele pegou nem sei qual que é a carta ali que ele pegou ele pegou você leva uma ferida quando sair você não toma porrada né não leva ponto de ferida quando você sair de um espaço que tenha monstros igual quando eu disse lá se você passar por um espaço que tenha monstros e sair você já leva um ponto de ferida exceto se você tiver uma cartinha dessa aqui então funciona mais ou menos assim tá é vamos ver aqui o último é o orbital strike então orbital strike ele como eu disse anteriormente se você usar o espaço que tem orbital strike você pode mover ele até duas casas e meter o pipoco ali num bicho só que não são todos os bichos que tomam não quer ver deixa eu só olhar aqui o orbital strike move só dá pra você matar acolhete ou abominação então você não consegue matar o controlador né que é esse aqui e o grandão aqui ó você não consegue matar com orbital orbital strike mas abominação e acolhete você consegue uma coisa que eu esqueci aqui também de falar é o seguinte eu falei sobre o turno do jogador eu esqueci de falar sobre o turno do é do pecado no turno do pecado o que ele pode fazer ele pode usar seus tokens de reação então ele vai ter uma quantidade de tokens de reação é de acordo com a quantidade de heróis que estão em jogo então se tiver quatro heróis em jogo ele vai ter quatro tokens de reação se tiver três ele vai ter três é além disso ele tem as cartas de orgulho dele então por exemplo as cartas você pode usar uma carta apenas por rodada e essa carta ela vai falar onde qual o momento que você vai poder utilizar a carta que eu escrevo você pode usar no início de uma luta essa aqui também no início de uma luta essa aqui estar no início do turno do herói então você pode usar isso só uma vez a cada rodada a cada turno não esse aqui você pode usar ele uma vez a cada turno que o herói for fazer então o herói foi lá e andou dois e tirou um token ali aí o cara ele pode usar isso aqui e ele pode mover com os monstros dele até duas casas só que ele só pode mover com os monstros se o último movimento do monstro terminar em um espaço do herói aí ele terminando lá ele já começa uma luta com o herói lá e tal deixa eu ver o que mais acho que é só cara acho que essas informações aí que eu passei já dá pra poder iniciar e jogar o jogo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa essa habilidade aqui você pode usar uma vez por rodada também então tanto a carta aqui do 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 pecado quanto a habilidade do quarteirão ali só pode usar uma vez por rodada então aí o jogador no final da rodada ele revira os turnos dele estavam virados e pega o token dele de ação da cidade novamente de volta ou aqui uma informação importante que eu acabei esquecendo é o seguinte quando que o jogador do pecado sumona novos monstros no final de cada round quando todo mundo tiver gastado todos os seus tokens de ação e reação vai ter aquelas só pra terminar o round então vai ser a gente vai fazer a ação aqui do end of round aqui debaixo aqui o que está escrito ali em cima como eu disse esse aqui faz no início esse aqui faz no final então faz ali aquela questão o jogador do pecado vai sumonar a quantidade de monstros mortos igual a quantidade de jogadores que estão em de de heróis que estão em jogo nesse caso aqui seriam três monstros lembrando que a quantidade de miniaturas no jogo são limitadas então são seis acoletes seis abominações e um controlador tá se o monstro se o pecado ele tiver mais monstros do que a quantidade de jogadores ele escolhe quais monstros que ele quer sumonar tá bom depois ele vai tirar as cartas de pecado dele então ele vem aqui nessas cartas aqui e pega a quantidade de cartas compra quantidade de cartas de acordo com a quantidade de altares que não tem jogadores no altar e depois reseta os tokens vira todos os tokens que que foram usados vira eles de volta e começa o novo round fazendo ali o início do round tá a informação que eu estou passando é que eu acabei esquecendo eu já estava editando o vídeo sobre a questão de sumonar os novos monstros então sumona sempre pela quantidade de heróis que estão a não ser que tenha alguma coisa que adicione mais monstros porque aqui tem os levels do apocalipse que acredito que ali o level 2 do apocalipse ele já pode sumonar monstro a mais então é isso aí falou há uma coisa que é a seguinte quando o personagem ele chega dependendo da história que estiver jogando ali quando o personagem chega no último nível de corrupção ele pega uma carta dessa aqui ó é dark past então ele pega lê ali a carta ali e resolve tudo que está escrito ali na carta nesse caso que o herói é morto no final do round então deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a ataque range quando o herói ele tem ataque range dele só pode usar essa habilidade de ataque range nas ruas tá dentro de espaço não é permitido e tem que ter a linha de visão então por exemplo se o cara ele tiver se o herói ele tiver porra que bosta se o herói ele tiver aqui por exemplo ele pode atacar esse bicho aqui que está na linha de visão dele só que ele não pode atacar esse outro bicho ali que não que tem a casa aqui na frente da mesma maneira ele não pode atacar esse bicho que está dentro da casa ele teria que entrar na casa e dar um mili no bicho ali tá só uma coisa aqui para completar cara não esqueçam que a habilidade aqui do corrupção você só usa se você subir a sua barra de corrupção voluntariamente uma casa tá você não ganha os benefícios eles não são permanentes eles só são no turno que você queima a corrupção e você só pode usar essa essa habilidade de ganhar o bônus antes de jogar os dados você não pode usar depois de jogar os dados não por exemplo você jogou os dados não deu o resultado que você queria vou usar a corrupção para poder conseguir o resultado que eu preciso não pode tem que ser antes de jogar os dados então você foi lá usou a corrupção pegou o bônus mesmo você não precisando que tirou uma jogada boa nos dados você queima a corrupção do mesmo jeito tá então é isso espero que eu tenha ajudado aí se ficou alguma dúvida do jogo pergunta aí nos comentários se tem alguma sugestão de algum outro jogo aí deixe nos comentários também agradeço por ter assistido o jogo assistido ao vídeo bom jogo aí para quem pretende jogar esse game falou aí galera bom jogo tchau